Aquele alegre e claro de madrugada E lágrimas caíram no teu rosto E alegre se fez triste com o ser Choveu-se de repente em pleno agosto Só ela viu meus dedos nos teus dedos Teu nome, meu nome demorado Meus olhos, meus teus olhos e o segredo Que em silêncio dissemos separados Aquele alegre e claro de madrugada E ouviu que a pátria estava toda em ti E ouviu dizer-te adeus Essa palavra Que fez-te triste A clara madrugada A clara madrugada A clara madrugada Em que eu parti A clara madrugada A clara madrugada